Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos entrando aqui no 59º dia operando opções binárias. Hoje a meta é R$1,73. Vamos dar uma olhadinha no calendário econômico. Agora é R$8,8. Deixa eu só confirmar se é R$8. É na verdade R$8,10. Aqui está a diferença de 2 minutos. Deixa eu atualizar aqui que é melhor, né? Só para a gente não ter problema. É R$8,10 agora. Bom, notícia. Vai sair notícia do Ata do Copom. Acho que é para verificar a questão da taxa de juros básicas do Brasil. Mas isso aqui não envolve na hora da nossa operação. E tem a questão do dólar. Vai ter as eleições presidenciais. Hoje o mercado vai ser uma loucura, hein? Vai sair notícia às 10 horas. Bom, vamos dar uma olhadinha como estão os gráficos. Bom, a gente tem o EURUSD aqui. Caiu com força. Rompeu umas linhas de tendência que eu tracei. Um suporte de resistência que eu tracei. E a gente já consegue até bater o olho aqui. Tem uma linha de tendência também aqui. Bom, tem uma linha de tendência aqui. Vamos ver o do EURUSD. Vamos ver o do EURUSD. O EURUSD está lateralizando aqui. E o EURUSD. E o EURUSD pesos mexicanos. Bom, aqui está perdendo força. Aqui tinha uma linha de tendência. Essa linha de tendência foi rompida E agora está lateralizando Aqui Por enquanto nenhuma oportunidade Aqui o mercado está meio parado Do áudio SD Aqui o mercado está lateralizado Por enquanto acho que nenhuma oportunidade Ainda Teve uma oportunidade no Euro SD Aqui Está caindo com força E deixou uma vela grande Aqui Euro SD Ai, mas ele está meio querendo perder força A força comprador daqui pegou Ó Deixa eu fechar o calendário aqui O que a gente já analisou Bom, hoje o mercado Hoje tem eleições presidenciais dos Estados Unidos Hoje o mercado vai estar loucura Hoje é dia para fazer uma operação só Pessoal Hoje é dia para não ficar muito tempo no mercado Bateu na zona de suporte e resistência Bateu na zona de suporte e resistência Pessoal Atenta Como é isso? Hoje é dia para não ficar Não vai não perdi a primeira operação aqui o abdômo também com dele zinho né e ao mais do sd o volume Olha o elo GBP Bom pessoal Se der loss essa primeira operação aqui A gente já para Bom aqui do EURGBP eu vi que o volume está caindo E está perto da zona de resistência aqui Se der loss a gente para por hoje Eu não entendi Deu em Deu em Não entendi Nossa está com muito delay Eu não entendi Aqui falou que ganhou Toda falou que eu perdi Bom aqui aparentemente Eu ganhei operação de 8 reais Pessoal sinceramente Agora eu não entendi Esse delay Bom Deixa eu fechar aqui E abrir de novo Não entendi Pessoal mas eu já operei Ah não acredito que foi isso Aqui não estava para um minuto Puta que pariu Que merda que eu fiz em Na verdade Geralmente sempre que está por um minuto Aqui eu não sei Porque alterou a data O horário de operação Puts Bom Deixa eu ver quanto que eu perdi aqui Ó Eu Perdi 8 reais Mas ganhei 13,28 Perdi 4,72 E Bom Está perto de uma zona de suporte e resistência Aqui Cada aqui 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 está voando Tchau Então Tchau 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 Bom, última operação que eu faço hoje Se eu perder já era Vou tentar recuperar aqui o prejuízo A falha que eu não prestei atenção Também o negócio mudou sozinho aqui Mas hoje é um dia que eu estou arriscando aqui Que é mais R$12,00 Se eu perder por hoje já era Cadê qual é a moeda que eu estou operando no euro GBP? Bom, está derretendo aqui a vela Eu operei certo porque estava perto da zona de resistência E deu uma vela aqui de venda de força Bom, vamos lá Vamos ver como foi o resultado hoje Deu ruim Não, hoje o mercado está loucura Hoje não dá para operar não Ainda mais nessa falha aqui Já dá para eu ter vencido com tranquilidade Mas beleza, vamos lá Vamos lá Foi R$7,28 Mais R$21,48 Menos R$12,00 Menos R$8,00 Menos R$4,00 R$4,76 de lucro Até um lucro considerável R$4,76 R$3,03 de lucro A banquinha já está R$60,34 Vamos ver se está batendo aqui R$60,34 Bom, hoje eu não opero mais não pessoal Hoje está loucura Hoje tem eleições presidenciais Hoje o mercado vai estar Loucura, loucura, loucura Bom pessoal Dia de win Hoje é que a binoma alterou aqui os horários Não sei porque que aconteceu isso Quase que eu me ferro aqui Mas resolvi arriscar Um valor até considerável E eu consegui ter um retorninho bom Um lucro até aqui bom Um lucro de R$4,76 E um excesso de R$3,03 Acima da minha meta do dia Que era R$1,73 Amanhã já vai para R$1,80 Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Fiquem com Deus Até amanhã Se Deus quiser